Música Gente, eu fico de cara com o tanto de oportunidade que a gente perde na vida Sério, vai falar que nunca apareceu algo pra você aí e você não acreditou E depois viu que deu super certo ou que alguma pessoa próxima sua entrou e ganhou dinheiro com aquilo? Pois é, e essa é uma dessas oportunidades Meu, tem muita gente ganhando dinheiro, literalmente, fazendo o que você faz quase todos os dias na internet Assistindo vídeos Tem várias empresas gigantes que pagam pra você assistir vídeos Porque a sua audiência tem valor pra elas, simples assim Bem isso, e tem gente mudando de vida com isso E ó, tem gente ganhando dinheiro assistindo esses vídeos aqui pra você ter ideia E tem milhares de vídeos assim como esse, que vão pagar pra você assistir Bom, acho que deu pra entender, vai deixar essa oportunidade passar? Tá, ainda estamos no começo do ano e dá tempo de ganhar aquela baita renda extra Então clica aqui embaixo no primeiro link da descrição do vídeo E ao invés de você ficar só assistindo esses vídeos aqui, ganhe dinheiro assistindo eles Então clica aqui e vamos te contar tudinho Estamos juntos no campo do SBT Imagens da casa do Corinthians Melquímica Arena São Paulo, Itaquera 22 graus Vem para o gramado, o Boca Vem para o gramado, o Corinthians Salve o Corinthians De tradição e glórias milhas Começa a rolar a emoção no campo do SBT Partiu Fagner Já faz o toque mais à frente e vai buscando o Adson Segura o Adson, deixa a bola mais atrás com o Fagner Outra vez o Adson tenta invadir a área do Boca A recuperação de bola da equipe argentina Boa jogada do Fabra De um lado, de outro, chama a falta A falta está marcada A falta que pertence A cabeça, chamou o Fagner Tem liberdade o Fagner Já saiu o cruzamento Olha o toque de cabeça Gol Do Corinthians Toca a bola a equipe do Boca Tenta apertar a marcação o time do Corinthians Bem para fazer o corte o Fagner Acabou perdendo A partida de fora horrorosa Encheu o pé E colocou para fora A jogada do Willian Esse é danadinho Fábio Santos Boa bola Olha a sobra Para o Adson Ajeitou Bateu Para o gol Para a defesa Embora Chega com perigo a equipe do Boca O chute cruzado Esticou a perna Ele é alto Ele tem 1,90 O Adson Invadiu Fez o toque no meio Vai sobrar com o Renato Augusto Ajeitou Limpou Mais uma vez Bateu 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 Para fora Ajeitou Com muito carinho Jogada mais forte A serra mais forte do Boca Pela esquerda O Adson Tapando Espaço Ali o Zambrano Olha O Renato Augusto reclama Desse cartão O Jô Limpou o Jô Já passou o Adson Vai embora Adson Vai embora Adson Ajeitou Na hora de bater O Fabra Levantou a cabeça A tentativa Atrás Tentou de chaleira ali o Renato Augusto E a bola acabou vindo atrás Um grande sucesso Uma belíssima produção do SBT Ali já parou tudo Olha a confusão Não pode entrar nessa confusão João Vitor O impedimento tinha sido marcado Opa Saiu da casinha agora Se esperar Não adianta Do Queiroz O cruzamento Olha o Paulinho de cabeça Essa bola vai pela linha de fundo O Roger Guedes fica pedindo a bola Michael William Tem quatro jogadores do Corinthians William Passou o Roger Boa bola Acredita Roger Acredita Roger O toque do meio da sobra Ele de novo Gol Eu não preciso ser um gênio Pra saber que você gosta de futebol Mas Eu também não preciso ser um gênio Pra saber que você gosta de dinheiro E se ele disser que você pode receber Todos os dias Pix de forma automática Na sua conta bancária Esses aqui São de ontem E esses aqui São de hoje Que eu recebi há poucos minutos É só configurar o aplicativo E deixar que ele trabalha pra você Enquanto você assiste A sua partida de futebol E do seu time favorito Basta clicar aqui na descrição E também no link do comentário fixado Pra você aprender como que faz Pra receber Pix todos os dias De forma automática Música Música Música